Jota Som, Jota Som, toma rajada de fogo, deixa tudo do escurinho, o Sabino, de Rocha. Contando os plaquês de cem, dentro de um Citroën, ai nós convida porque sabe que elas vêm. Poço esquerdo só tem peixe, e o direito tá cheio de onça, ai meu Deus como é bom ser vida louca. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu, eu quero é tu. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela, fui partir uma ótima. É uma mãe, diria, eu de camaro dentro da periferia, com dez mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Bora, 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 simba! Vai começar! Jota Som, Jota Som, Jota Som, Jota Som, Jota Som. Jota Som, Jota Som, Jota Som. Agora, quem tem amiga cachorra, dá um grito, aê! Tu é doida! Um, dois, três, trevas! De gostar! De rocha! De rocha! De rocha! Doida! De rocha! De rocha! De rocha! Que safado tá gostando Tá achando muito bom Vendo bunda rebolando E descendo até o chão Tá achando muito fácil Com a tequila tá chapado Deixa eles domingão assim A nossa surra de bunda Bate com a bunda Bate com a bunda Essa é as pequileiras Dando uma surra de bunda Bate com a bunda Bate com a bunda Bate com a bunda Essa é as pequileiras Dando uma surra de bunda Bora mulherada Sopera Joga lá pra cima Assim vai O amigo deu um papo Que é muito interessante Ele disse que o homem Tem que ter uma mão Será? Se liga aí amiga No que a gaiola vai falar Mulher de verdade Que é um otário pra bancar Bora vai O otário pra bancar E aí? Será se tem? Será se tem? Será se tem? De rocha O bagulho vai doidar, moleque Ele chega no vale De cordão e celular Quando vê uma gatinha Ele corre pra dar Quem não quer Sou eu Quem não quer Sou eu Quem tá na área DJ Gabriel Sound Sem mancada Não dá pro Sete Martins Não é segredo Não é segredo E o nosso Miradão Professor Tito Peguei com a gente Moratido Aquele abraço do Gabriel Sabe que tamo junto Sabe que é nós Não quer dar uma sentada É sempre um prazer recebê-lo Bora começar Eu queria ser uma abelha Pra pousar, pousar, pousar Pousar, pousar Toda ação O Jota tá na área E a galera vai do sul do bar Vem cremosa safadinha Vem cremosa safadinha Vem cremosa safadinha Taca-dequinha Taca-dequinha Taca-de-ataca-de-ataca-de-quinha Taca-dequinha Taca-de-ataca-de-ataca-de-quinha Queme, queeme, 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 queeme com a safada Queme, queeme, queeme Bora sua safada, vai! Queme, queeme, queeme, queeme com a safada Hoje é sem gracinha Prepara ver o gel O escurinho. Toma. O jota é rajada. Bora, bora. E se foda a lua, mano. Na pista cortando de giro, o menor te pega bolado. Sai da frente, vai pro canto. Gabriel Saldi é desgraçado. Dois, quatro, quatro. Dois, quatro, quatro. Dois, quatro, quatro. Dois, quatro, quatro. Na pista cortando de giro, o menor te pega bolado. Sai da frente, vai pro canto. Gabriel Saldi está ligado. A majestosa Fênix do Marajó. DJ Gabriel Saldi. Vai esquentar, toma. Gosta de baile e de imaginar. Que essa rana glóte, que essa rana no parafalo. O Vê parceiro Júnior Douras, ele tá por aqui com a gente. Filha abraço do Gabriel. Valeu. Sabe o que é nóis. Ela gosta de baile e de imaginar. Que essa rana glóte, que essa rana no parafalo. Que a foto estampada lá no balanço geral. Prepara. Bora, Valdir, Sonny Vieira. Ela falou que vinho e veio. Tá aqui. Filha abraço, viu. Sabe o que é nóis. Goi. Carreta, Alejandro. Jove puta, amantes da foda que faz suruca. Aqui na favela, esquina fode e chupa. Aqui na favela, esquina fode e chupa. Convocação confirmada do técnico das foda. Rolés em pela Brasília certo. Se a tropa tá em campo certo, chove perereca. Pecadelas no... O Matheus, David e Jus e Kátia. O galera da ZL Produções. O 11 é a formação da sexta-feira. Gabriel. Geral atacando é os comedor de mães soltando. 0-0. O 11 é a formação da sexta-feira. Geral atacando é os comedor de mães soltando. 0-0. Savinho, a gente não pode esquecer. Geral atacando é os comedor de mães. É a marca mais estourada do Norte do Brasil. Bora, Maxi. Minha coleca, meu. Peixado com o Jassu. Vamos juntos. De mães solteira, adesivo de perereca. Tá no termo. Foda mais três pontos, cada transa, bicicleta. Corredo de mães solteira, adesivo de perereca. Cada foda mais três pontos, cada transa, bicicleta. 0-0. O 11 é a formação de sexta-feira. Geral atacando é os comedor de mães soltando. 0-0. No baile da maconha, Chuka tá te observando. No baile da maconha, prepara, prepara, prepara. Faz o, faz o movimento. Gabriel Saldi tá todo mundo. Faz o, faz o movimento. Que a se veio tá mandando, ela vem que... Vem que canto. Tuma, tuma, tuma. Vem que canto. Agora pra cima. Saúde tá na área, bebê. Vem que canto. Vem que canto. Vem que canto. Esse é o Marcos Produções. Galo, que só tá pegando o clima. Agora. Bora, meu parceiro. Vai, 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 vai. Esse é o Marcos Produções. No baile da maconha, Chuka tá te observando. Toda a galera do navio, Paulo Santos. Tô te observando. Quero abraço. Tamo junto. Galera da Balsa Bernida. Maria. É nóis, bebê. Vem que canto. Vem que canto. Marcos Produções. Vem secando. Vem que canto. E quem sabe essa daqui assim? Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. E a gente não para esquecer já do nosso telão. Tá ligado? Pega essa. A gente tem que parar da morgueira e a raiz. Pega, pega. A mais estourada de braguença. Pega no telão da Fênix. Pega essa visão. Pega essa visão. Pega essa visão. Hoje é que tão de olho na moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. A nossa influência Sabrina. Levaram a moleca do irmão. Vem com a gente, valeu. Tamo junto. Levaram, levaram, levaram. Levaram, levaram a moleca do irmão. Já estou de governado. E tu fica ligeiro. Já peguei a minha chave. E onde eu tô sem freio? Tô sem freio. Tô sem freio. De rocha. Tô sem mancada. Tô sem freio. 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 Corre, torre, 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 torre. Corre, torre, 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 torre. É galera vai doidondo e vai dançando. Não do��. Fisca xereca quando vê o parafão Então, então, então roça nos amigos da bonga Então roça nos amigos da bonga Só pegando o clima! Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro quilômetros da cidade do Rio de Janeiro O meu parceiro Bruno! É o Savinho! Coloca no telão um açougue top Aqui de portão pra galera ver o que é qualidade Aqui no nosso telão! Brigo Gonçalves tá no telão, bebê! O nosso empresário tá ao lado, o Fernando! Do roça! Do super! E agora o bagulho vai doidado! E Gabriel Sound O homem é foda! E você tem que concordar! Então toma, vai! E toma caqueado! Toma caqueado! Bora começar! Bora, bora começar! A galera vai doidando! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Tchau! Tchau! E quem votou no Paulo, dá o grito! E quem é do Paulo, joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! 5, 4, 3, 2, 1... Vamos! E vai doidão! O ataque soviético agora vai rolar! O ataque soviético agora... Vai começar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Bora, biel! O ataque soviético agora vai rolar! O ataque soviético... Já tô na... Bora, bora! Bora, Gabriel Sound tá na hora da pressão! Bora, Gabriel Sound tá na hora da pressão! Joga lá pra cima e bate na porta da mão Joga lá pra cima e bate Tuma! Eu vou do rei e vocês vão do roi Ei, 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 ei Ei, ei, ei O bagulho vai doido Um, dois, três Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram E a galera do papo joga a mãozinha pra cima E quem é do rimo da malvaia na galera do pai E doido Ela chega pisca quando eu faço Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem ninguém E a galera A minha voz é sensacional A minha voz é sensacional Quem fica parado vai levar um, tá ligado? Quem fica parado, tô parado, tô ligado Toma-te caralho, toma-te caralho, toma-te caralho Eu vou botar, vou botar, eu vou botar, vou botar São os caladões, 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 caladões O Gabriel Saldi é bagulho doido, bebê A galera vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado da pantera cor de rosa Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Pega-te caralho, pega-te caralho, pega-te caralho Pega esse caralho, vai Pega-te caralho, vai E toma E toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Pico minutinho E doido Vem me dar um Vai, vai, vai O bagulho já tá pipoquido Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Coração, meu, meu, meu De rocha Coração pra frente Jota Aqui em Portê Fecha na vitória, moleque doido Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou E quem sabe vai cantar pro mim aí Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Quinta aí, quinta aí Vou esquecer Que eu tô E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo É muito suco E tudo que está a você Vai, Gabriel, sal, geral Vai, fogo Toda-tada-hotoro Toda-tada-hotororo 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 Mhibitando M衆 veneador Aquela Pedrida Meninas Seu Vem, vem, vem Eu tô no rock, eu tô no rock Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão O meu parceiro Pepeu Tá doidão, boladão Tá aqui do lado Tá doidão, 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 vai, vai, vai Ei, Gabriel Saúde, solta o beat das marcantes, vai, DJ, que esse som é desguiado Vai, Gabriel Saúde, esse som é desguiado Bota pra dançar, bota, bota pra girar, bota pra virar, virou Tailane na parada Tá aqui Quando faz amor, se olha no espelho, será que você, gosta mesmo de mim Vai me dizer, que era pra sempre, isso é amor, ou uma doce mentira Oh, baby, mas quando está só Tu sabe, Gabriel Saúde, amor Rolando na cama, chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco E quem sabe, vai que o daí, ó Sei que você pensa, amor, eu dou o seu jeito Coração quebrado e eu vou Cantei uma só, vou ajudar A gente vai começar em doida com o Jota O Jota chegou, 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 chegou, o Jota chegou e o bagulho endoidou Chegamos assim, bebê Mas a parada é o seguinte Quem é do Pai Sandu, dá um grito Galera do Clube do Rimo, dá um grito Agora, quem é do Flamengo, grita Rapaz, tem alguém do Corinthians aí, tem? Tem, tem Eu queria que vocês viessem na contagem Cinco, quatro, três, dois, um Alô, mas fô, vô, vô, vô Everybody's going to the party have a real E doida E doida E doida esse caralho, vai Joga tudo lá pra cima E quem vai chegar só de manhã chafado E quem tá bebendo com o seu dinheiro Joga, joga lá pra cima Bora aí doida Um, dois, três E doida Mas agora Quem é moleque doido aí, joga a bolsinha pra cima De rocha Porque a gente vai doidar assim, ó Quem gosta de fazer fumaça Agora, quem gosta de fazer fumaça, joga o isqueiro pra cima O celular Porque eu quero ver todo mundo naquele negócio doido Assim comigo No J, J, som Deixa tudo no churinho, produção Tudo no churinho Levanta o celular Isso, todo mundo, todo mundo Isso Levanta o celular Quem gosta de fazer fumaça Isso Joga pra cima o celular, o isqueiro E assim, ó Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Gosta de fazer fumaça Balança pro lado e pro outro Canta comigo Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Vocês Assim vai De novo Balança pro lado e pro outro Vai Agora, todo mundo com o celular pra cima A parada é o seguinte Quem tá afim de fazer amor aí, dá um grito No escurinho é mais gostoso Então, toma Toma P Dá um banho de chuva, um banho de chuva Vamos Vai Ai, 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 ai Não para não, não para não É muita onda Bora Júnior E claro no telão, Isabelle do Vado Rafa Meu Deus Você Vereadora Zangela Coelho Bora vereadora De Rocha O Gabriel Sabe chegou Bora Gabriel Saldi, tá na hora da pressão Bora Gabriel Saldi, tá na hora da pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Bora de descer em portão Bora aí doida 5, 4, 3, 2, 1 Toma Tá pegando fogo vai Toma Gabriel Saldi, tá na hora da pressão Vai, vai Que doida Manda A galera que voltou no pau Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Tchá, 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 tchá E toma Quem ficar parado vai levar a um carigato Quem ficar parado vai levar a um carigato Gabriel Saldi tá tocando pra ninguém Fica parado Gabriel Saldi tá tocando pra ninguém Fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é, mostra que tu é duro Pra fazer um cadeado Acha que tá doido pra fazer Vai doidando, vai O meu parceiro me era a quebra de chegar Esse tem moral que é o Gabriel Tô paradão, vai O DJ Lohan tá cheio de moral Só toca fazendo o cara de mal Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mal Tu gosta, não é Ferrugem Sem Mancada Estamos juntos É sempre um prazer recebê-lo Tá torado, moleque Sem mancada A parada vai assim, ó Só quem sabe essa daqui, ó São amores Amores que matam Eu tô brigado que a mulher Hoje eu vou dar fuga nela Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexer o peixe ou pá O TACAJOTARDENO LÁ 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 Vai doido Vai gembrando O furacônio não pode parar Toma, 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 vai Vereadora Da Elaine Medeiros Fila abraço pra você, obrigado Vamos juntos Eu não tenho outra, sim, sou eu tão louca Bate o cinto, cê com a calha, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Chama, chama suas amigas Chama amiguinha Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Nós tem que vir sem calcinha pra poder entrar no pico Bora começar a guicar Entra no pico Bora a mulherada vai quicando Vai quicando, vai Vai quicando, vai Só os caras doidos jogam a mãozinha pra cima Tira a mãozinha Tira, tira, tira Tira, 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 tira Vai Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vem no embalo E no final da festa eu te pego no meu carro Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vem no embalo E o veneno, o professor Tito Vai parar E a galera vai fazendo o caqueado Vai no partido, no partido, no partido Alô meninas Meninas Meninos Eu vou no rei e vocês vão no rô Ei Ei, ei, ei O negócio tá lindo de bonito, moleque Meu vereador Tito tá aqui com a gente O segundo mais votado, né de engraçado Bora Bora Tito vai Bora, bora, vai doidando Vai virar, vai, vai Amânia, na moral A galera vai doidando E a galera vai docaqueado Léo Lopes Olha o gás, moleque doido E ele falou Quando o Gabriel Saúde chega o bagulho doido Assim, assim Aí, mano brau Que tá doido Que se segure Porque a festa vai começar, meu DJ Vai tremendo Vai doidando Vai tremendo Vai doidando E doida E doida E doida Bora, mulherada Começa a crescer O bonde das maravilhas Lançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Vai Embora, mulherada Começando a crescer E cabra esse bombom Vai quebrando Vai quebrando Vai E doida E doida E doida As mamãe na pila Quando os mano botam Jota Bota, 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 bota Bota nela Vai Bota, bota, bota Vai, vai Vai Bota, 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 bota E doidando Vai doidando E a galera vai docaqueado E docaqueado Vai Vai E do face E do carimbom E vai E vai virar E vai virar Já gosta desse meu filho E aí Ele é esse ritmo aqui DJ Gabriel Sal Eu não quero nem saber Vá, vai, povo! Tomacinho! Amanhã tem um festão! Eu te amei Dá vitória pra galera Na praça E quem toca por lá J-Som A gente não pode esquecer Do nosso açougue, Savinho! A melhor de portão Joga no telão aí! J-Som Gonçalves Amanhã o rock é lá Fala, corporado, fala! Canta, canta! Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você Onde eu errei Eu sei o que eu Te amei Carcando presença Diz pra mim Quando as vereadoras mais votarem É de portão Sim Na hora do amor É você Comer Hoje eu vou Dar-lhe a tapinha 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 Toma essa tapinha, vai! Toma de tapinha Toma, toma de tapinha Toma de tapinha Vai pinando a bandinha É a hora, filha Bora, super, bora, bora! Bora, 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 bora Da 17, esse é o clima Da 17, esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas A guarda é desse jeito É desse jeito Quem tá casado Fica em casa E os chateiros te comemoram É tchau pra quem namora É tchau, é tchau Dá casinho Um, dois, três, vai! Quem tá casado Fica em casa E os chateiros te comemoram É tchau pra quem namora 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 Olha só, do meio Eu tô com o tiro rodeado Te gostei É tchau pra quem namora Olha só, Gabriel Também viu você no parte O homem da Frigo, Gonçalves Tá aqui com a gente Um grande abraço E também meu parceiro Caio O Caio de Mortel O mais conhecido como Rei dos Chaves, meu irmão Meu irmão, pelo amor de Deus Sem mancada É, é Tá todo mundo aqui E a galera não para de chegar Pra gostar de sua majestosa E também deixa eu mandar um grande abraço A galera aí do Pato Rafa Tá aqui com a gente A nossa amiga Isabela e companhia Tá aqui curtindo com a gente Tá todo mundo Aqui na majestosa Toma, 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 toma Toma de caralho Toma, 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 toma Vai Vai, dá-lhe sal Eu toco pro desguiado O sal de toca pro bagulho doido Assim, ó Sal, 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 sal Então, fogo no parceiro Então, fogo no parceiro Então, fogo no parceiro Então, fogo no parceiro Faulista drinks Eu lembro logo do nosso aniversariante Pega o mixe O homem que faz a viagem de Macapá Maranhão Você e as suas amigas no sapatinho No sapatinho Vamos fazer uma putaria No sapatinho No sapatinho Eu e você e as suas amigas No sapatinho No sapatinho Ei, ei, ei Oh, oh Jamba, chama a novinha pra cá Ah, não pode faltar, hein, gassado Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá Vai, chama a novinha pra cá Jamba, chama a novinha De rocha Ei, ei, oh, oh Jamba, chama a novinha pra cá Chama ela pra cá Vai, chama a novinha pra cá Jamba, chama a novinha pra cá O DJ vai tocando aquela que geral conhece O DJ vai tocando aquela que geral conhece É, os amiguinhos que brotam de bebê Se não tiver tido aquela nem olha pra você Entrou pra boca e agora eu tô de peça De melto, comendo várias checas E ela vai É muito caqueado Não me queria Os caras doidos Quer me dar bonita só porque eu tô de pistola Eu faço torcer o Mateus Um bom abraço pro seu vereador Zezinho, português Tô de pistola Muito vereador, gassado É sempre um prazer recebê-lo É o Gabriel Sound DJ Gabriel Sound A mulherada vai fazendo caqueado Os caras doidos vão fazendo caqueado Só os caras doidos vão fazendo caqueado Ó, mostra como é que é Mas como é que faz Mas como é que é Vai fazendo caqueado Toma Não para, não para Se parar vai pegar chifre Se parar Não vai pegar mais nenhuma gata Bora, caqueado, caqueado Vai no caqueado É o Pantera cor de rosa Vai, vai, vai Vai doidando, vai, vai É o DJ Tauan É o DJ Tauan É o DJ Tauan, tá ligado? 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 Tá na hora da mulherada, tá ligado? Tá na hora da mulher dançar, engraçado Tá na hora da mulher dançar Tá na hora da mulher dançar Os caras doidos dão valor, né? Sem mancada Só que tem amigo viado Dá um grito, aê Cadê o gritinho das virgens? Só quem tá solteira E joga a mãozinha por cima Que eu quero ver Só as solteiras Só as solteiras Quem tá afim de beijar na boca Quem tá afim de doidar Então toma Vai passar o ciro em Belém Quinta-feira, né, digaçado? Bora pra cima Ele vai encontrar o Gabriel lá Alexandre Cordeiro Homem do Asfalto e Portel Tauan Coradora O Gabriel toca O Gabriel toca Se quiser matar Mata que verei Eu descer FB no Costa Vou ficar de quarto Tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto Tu vem por trás e me bota Bota, bota, bota Boração Tá aqui com a gente Bota, bota, bota Aquele abraço pra você Obrigado, viu? Bota, 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 bota Tamo junto Bota, bota, bota Bota, 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 bota DJ Gabriel Sound O homem é foda E você tem que concordar Só pra receber o boy na parada, senhor Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Fala, meu parceiro Cachorro e açúcar Aí é cachorro, viu? De rocha Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças O bote da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Bora, Nailândia Só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças O bote da mulher O resto é só fé Só fé Só fé Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeço E claro, essa música A gente toca aqui Na majestosa daquele jeito Tô com o botão Quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrindo Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Tu sabe, né? Nossas mãos No mesmo volante Mais uma e o Fernando assume Em direção A lua Em direção A lua Tô só esperando Pai Quando cê pediu Pra terminar Quase Nem comecei Minha onda Enfim Pedi o dedo no olho Pra chorar Tô brincando Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar E aí, Fernandão Como tá por aí, Bando J Por você E na madruga Não parava de ligar Tudo na manha, meu irmão A verdade é que Eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti E aí? Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Você! Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois E eu tô feliz porque eu tô feliz 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 E eu tô feliz porque eu tô feliz